Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-lo a entrar no meu site www.vanderir.com.br Lá você vai encontrar as videoaulas de uma maneira bem organizada Para facilitar os seus estudos É tudo de graça, não precisa se cadastrar, não precisa nada É só entrar e assistir Por isso, gostaria de pedir a ajuda de vocês para divulgar meu trabalho por aí, ok? Ah pessoal, não se esqueça de se inscrever no meu canal no Youtube, hein? Assim, toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo Vai receber um e-mail, tudo de graça, ok? Então, vamos lá, vamos no seguinte Vamos calcular a soma dos 20 primeiros termos dessa PA Então, primeiro, vamos relembrar a formulinha da soma A soma é assim, o SN é igual à média, né? A1 mais AN dividido por 2 Vezes o número de termos Eu quero calcular a soma dos 20 primeiros termos Eu não quero Então, eu vou calcular o S20 A soma dos 20 primeiros termos E aí, vamos colocar aqui A1 mais Quem é o N? O N é justamente o 20 Porque eu quero saber o valor dos 20 primeiros termos Então, meu AN, na verdade, é o meu A20 Tudo isso dividido por 2 vezes quanto? Vezes N Quanto que vale o N? Vale 20 Ah, então vamos substituir os valores, ó A soma dos 20 primeiros termos da PA é igual a 1 Quanto que é 1? É o 8 mais Quanto que é 20, ó O problema já informou 160 Tudo isso dividido por 2 vezes 20 Olha só que legal, pessoal A nossa soma dos 20 primeiros termos é igual a 8 mais 60, 60 168 dividido por 2 vezes 20 Eu posso puxar esse traço de fração? Posso Posso simplificar 22? Posso Qualquer coisa, pessoal Dá uma passada lá no meu site Tem vídeo aula de simplificação lá, ok? Então, aqui é só fazer, ó 168 vezes 20 dividido por 2 é 10 2 dividido por 2 é 1 Olha só que legal, pessoal Todo número dividido por 1 é ele mesmo Então, eu posso simplesmente apagar isso aqui A soma dos 20 primeiros termos dessa PA É só fazer 168 vezes 10 Que é igual a 1.680 Ah, mas como é que eu faço essa conta assim super rápido? Entra lá no meu site em truques de multiplicação Você vai ver, não é difícil, não Você vai fazer bem rapidinho, bem tranquilo, ok? Um grande abraço Que Deus te abençoe E fique com Deus Até a próxima aula E aí E aí E aí E aí E aí E aí